Fala galera do canal Paixão por Corrida, terceiro dia de treino com Under Armour, Sagem, Surpise. Depois da vinheta eu vou te contar como foi o treino de ontem e também o de hoje. Solta a vinheta! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é a Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje nós vamos estar chegando ao terceiro treino com o Sagem, Surpise. Esse tênis, cara, ontem eu fiz seis quilômetros simulando uma pessoa acima do peso. Eu corri os seis quilômetros em quarenta minutos, mas como é que eu fazia? Eu corria meio, duzentos metros e andava a duzentos metros. Corria duzentos metros e andava a duzentos metros. Pra sentir o amortecimento do tênis. E ele, cara, é fantástico. Se você tá acima dos cem quilos e tá procurando um tênis pra você começar a treinar, pra você começar a fazer caminhada, pra você ir pra academia, é um tênis muito construído. Cara, eu fiquei impressionado com o acabamento do cabedal. O cabedal é um cabedal que... Ele é um pouco resistente, um pouco grosso, mas muito respirável. Ele tem um... Ele é um pouco sintético. Ele tem uma... Ele não tem outra camada. A camada que tem aqui embaixo é uma camada lisa. Parecendo um lençó. Aqui atrás tem um pouquinho de espuma certinha do jeito que eu gosto. O amortecimento dele é muito bom. E quando você tá correndo, olha... É diferente de você tá correndo rápido. E é diferente de você tá correndo bem trotando, como estiver trotando. Correndo rápido, você precisa amarrar ele muito bem. Soltar os cadastros. Porque se você não amarrar ele muito bem, seu pé pode ficar muito... Eu causo 42. E comprei no número 43. E ele fica bem justinho. E aqui na frente... Você pode ter uma dozinha no pé. Mas eu resolvi isso. Tirei todo o cadastro. E é o que você sabe. Eu gosto do meu cadastro da maneira tradicional. O cadastro dele é diferentasso. Cadastro muito bom, muito firme. O tênis é completo pra quem quer... Quem tá acima do peso. É um tênis aí pra quem tá aí acima de 105, 110, 120. Cara, é um tênis aí que segura o seu corpo tranquilo. Sem nada. Ontem eu fiz meia hora de aeróbico. E depois fiz os seis quilômetros correndo. E andando pra ver. E eu corria bem leve, mas bem leve mesmo. E sentia o amortecimento dele daqui até aqui. Coisa que eu não senti no dia que eu corri com a própria... Coisa que eu não senti no dia que eu corri os 24 quilômetros com ele. Cara, mas... É top da galáxia. Foi 24 quilômetros não. Depois eu vou ver aí se foi no meu relógio se foi 24 quilômetros ou foi 20. Mas que o tênis é, sem sombra de dúvida, pra quem tá correndo, pra quem tá querendo um treino aí pra... Tá acima do peso. Tênis ideal. A estrutura dele foi feita pra quem tá acima do peso mesmo. E eu gosto de treinar... Treino é assim. Hoje eu vou lá que eu vou fazer treino de tiro. De tiro. Vou falar a palavra tiro. Vou fazer intervalado. Vou fazer 3 quilômetros correndo. Eu gosto de fazer isso. Eu faço 3 quilômetros correndo. E depois eu faço 10 tiros de 200 metros. Que dá 2 minutos... Ou se não, eu faço 2 quilômetros de corrida forte. Pra dar aí uns 6, 6,50 por aí. E depois eu faço 15 tiros de 200 metros. Mas com toda a velocidade, descanso 10 segundos e volto. Descanso 10 segundos e volto. E eu fazendo isso, eu senti que eu melhorei muito na minha cadência e também nos números. Quando eu vou fazer os 21 quilômetros. E amanhã... Hoje eu vou fazer... Ontem eu fiz muito leve. Porque eu tava vindo de uma pancada que foi os 20 e poucos quilômetros que eu fiz com ele. Hoje eu vou fazer esse intervalado. Amanhã eu vou fazer os 10 quilômetros de subida. Vou fazer os 10 quilômetros de subida, aquele treino moderado. Sábado à noite, você já sabe, né? Aqui é dia de mais meia maratona. E a gente vai começar com esse tênis aqui. Vamos fazer com esse tênis aqui até chegar a 100. Quando chegar a 100, a gente dá o nosso... É... A gente dá o nosso parecer. Até a volta, quando eu voltar. Fala, galera. Treino concluído. A gente foi pra fazer aquele treino de força. Intervalado, mas não deu. Tudo escuro. Parecia que vinha uma chuva com granizo. Aí, muito vento. Tá ventando demais. Eu fiz um pouquinho de aeróbico. E voltei pra casa. Mas, deu pra ver aí, nas imagens que vocês viram aí. O tênis é muito gostoso pra caminhar. O tênis é muito gostoso pra cá. Pra você fazer um treino aí, é... Um intervalado, uma rampa, um treino livre, um treino de rodagem. Também, como eu falei, é um tênis especialmente pra quem tá acima do peso aí. 90, 100, 110, até 120 quilos. O tênis tem uma construção muito boa. O tênis, ele tem um cabedal bem construído. Bem construído. Tem um reforço aqui atrás. Tem um reforço aqui atrás pra ajudar no calcanho. Mas é bem de levinho. Nada daquela coisa dura. O amortecimento, cara, é top. É top. A única coisa negativa nesse tênis é a sua palmilha, que parece uma palmilha de esponja. Peraí que eu vou pegar mais... O único problema é essa palmilha aqui, ó. A palmilha dele é de uma palmilha... Sabe aquela esponja de lava-prato? Ela é muito esquisita. Ela não tem nada de... Nada. Mas eu tô fazendo treino com ele. Aqui na frente, quando você usa ela, aqui na frente, seus dedos ficam parecendo que vai... Ficar com bolha. Mas no dia a dia, quando eu não tô treinando, eu coloquei aquela palmilha que eu comprei no AliExpress. Cara, muito top. Fica muito gostoso. O pé fica muito... Confortável dentro. A única coisa diferente que eu não gostei muito desse tênis aqui, é... O cabedal dele é muito... Foi a amarração. Aí eu tive que tirar toda a amarração dele, todo o akadassi, fazer do meu jeito. Aí ficou top. Ficou muito top mesmo calçar esse tênis aqui. Cara, você que tá procurando um tênis pra rodagem, você que tá procurando um tênis aí pra caminhada, pra academia, você que tá acima do peso, você que tá querendo trabalhar com um tênis bom... Cara, tênis aqui, ó... Under Armour, Sagem, Surpaz. Cara, esse tênis vai te surpreender, vai te dar tudo que você precisa. Além disso, eu digo pra vocês, com esse tênis eu corro mil quilômetros. Tranquilo. Ele e o próprio tênis, cara, são dois tênis aí. O próprio tênis é mais confortável do que ele, tem um cabedal muito mais gostoso do que ele. Mas esse tênis aqui, tá na minha galeria de tênis pra correr mil quilômetros. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário aí. Se inscreve no canal. E não se esquece que amanhã eu tô em treino de novo. E um abraço e até o próximo review.